Quem tem a companhia de um animal de estimação em casa, toma todo o cuidado para não deixar que ele fuja e fique perdido por aí. Isso porque, além da preocupação com o bem-estar do cão ou gato, encontrá-los pode dar um certo trabalho que todos querem evitar. Mas esse é um problema que pode ser minimizado através da identificação por microchips realizado pela Prefeitura de Verginha. A tecnologia já está disponível para ajudar na identificação de animais de estimação e de grande porte. A microchipagem consiste na implantação de um chip no animalzinho, que vai servir para identificá-lo em caso de perda ou roubo. É uma forma moderna de identificar eletronicamente o animal. Você dá uma identidade para ele, um número para ele, através de um microchip. A gente insere um microchip na pele do animal contendo um número. Esse microchip fica desativado. Quando você passa uma leitora específica, esse microchip envia para essa leitora uma mensagem, essa leitora transforma essa mensagem em números e me apresenta na leitora. Esse número vai ficar gravado para o resto da vida para o animal. Aquele animal pertence a esse número, é uma identidade, um RG para o animal. E aí eu cadastro esse animal em um banco de dados e esse número é intransferível, não tem como modificá-lo. É uma forma segura, moderna. A gente quer que o animal tenha uma identidade. E aí essa identidade vai ficar vinculada a um dono, ao CPF do seu responsável legal também. Vai ficar mais difícil abandonar um animal microchipado. Se ele está associado a um dono, a um responsável legal, esse dono vai responder às sanções da lei se esse animal for encontrado negligenciado, abandonado ou sofrer maus tratos. Então é isso que a gente quer também. O procedimento é rápido e não tem nenhum efeito colateral para o bichinho. O que acontecia é que algumas vezes esse microchip podia migrar, porque ele é aplicado na nuca do animal, entre os ombros. Mas hoje em dia até isso melhorou muito. Hoje existe dispositivo para isso. Ele é envolvido, esse microchip, numa cápsula de vidro antimigratória. Então não tem esse risco também de migrar para qualquer parte do corpo do animal. Quem quiser microchipar seu animal deve procurar o setor de zoonoses e pagar uma taxa. É só ligar no setor 3690-2276. A gente tem uma taxa para o microchip, para colocar o microchip. E aí você nos liga, a gente envia o boleto para você por e-mail, ou você tem a opção de vir aqui e retirar esse boleto, essa guia para você pagar essa taxinha, no valor de R$ 29,84. Aí o endereço é a Avenida dos Imigrantes, 3758, aqui no CCZ, no setor de bem-estar animal. Depois você liga e retorna de novo para agendar a microchipagem. A Suzy recebeu o chip e já faz parte de um banco de dados onde estão cadastrados centenas de animais. Ela também está disponível para doação. Todos os animais do abrigo são vermifugados, castrados e agora microchipados. Adotar um animal requer também algumas questões, né? Se você tem tempo, espaço, se você tem condições financeiras para levar em um veterinário, porque vai ser cuidado para o resto da vida, né? Aí você leva os seus documentos, vai até o caninho municipal, escolhe o seu animalzinho, né? E se não tiver castrado, a gente castra, tá? Se já tiver castrado, a gente apenas microchipa. Todos os animais são entregues, castrados e microchipados, se tiver idade para isso, né? Para castrar e para microchipar, a partir de 10 dias a gente já pode microchipar, tá? E aí eles são entregues dessa forma, castrados e microchipados, se já tiverem a idade ideal para isso, tá? Agora, quem quiser também, não tem tempo, às vezes, de ir lá no caninho. A gente, as meninas estagiárias aqui do nosso setor, elas criaram uma página no Instagram e no Facebook, tá? Para divulgar esses animais. Então, a página é Adote um Amor Varginha, tá? É no Facebook e Adote um Amor ponto VGA no Instagram, tá bom? Ajuda a gente lá. A microchipagem foi uma obrigação imposta pela Lei Municipal 5.489, aprovada em 2011. Lembrando mais uma vez, a identificação pode ser feita em cães, gatos e equinos. O custo é de R$ 29,84. Para outras informações, entre em contato pelo telefone 3690-2276 ou compareça no setor de bem-estar animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizado à Avenida dos Imigrantes, nº 3578, no bairro da Vergem. E aí E aí